Galera, vídeo novo silenciando Pai, que horas são aí, pai? Tem horas aí? 9h21 9h21, acordei mais cedo hoje Pra ver como é que tá ficando a casa aí, ó Ó galera, os quartos já estão colocando Gesso, né? E nada do vidro, né pai? Nada do vidro Tá dormindo essa hora, pai Acorda ele no tapa daqui a pouco O tapa deu errado O tapa deu ruim? Mas é 9h da manhã, pai Não, mas vamos fazer o seguinte Eu vou correr atrás desse vidro aqui Tem que pagar, né? Correr atrás, tô grupado Não, eu corro atrás do preço, né? Porque já tá molhando, na real Nós velamos aí umas 10 vezes E já é, pelo menos, essa parte já fica resolvida Aqui já fica E aqui já tá pra dormir, né? Já tá pra dormir? Não, o piso chega aqui de amanhã? Piso chega, você viu lá Comprei o piso já Quando você voltar, tá tudo pronto Tudo pronto, né? Pelo menos essa parte de dentro, né? Na realidade, galera, vocês não sabem Mas eu vou ficar duas semanas fora aí Trabalhando, resolvendo o problema Produzindo, 24 horas produção E aqui não vai parar Então, mesmo eu fora de casa Aqui não para O gesso já tá colocando O problema é que tá chovendo muito aqui em São Paulo Mas aqui já é gesso Depois é pintura Já vai vir o chão, já Né? Ó, o sistema de energia já tá colocado Os caras é pica, cara Essa janela vai saindo, vai não, pai? Ela sai, vai fechar Tava esperando ver cedo, vim, pra já fazer um serviço só, né? Entendi Ela desce pro estoque E aí o quarto que é independente também Esquadra independente Então, galera E os granitos, chegou ali já? Teve um cara que me chamou no direct Falando de parceria, mas de preço Ia fazer um preço até Do quê? Bem acessível do porcelanato Ah, mas já foi, né? Aí você foi e comprou já Na realidade, galera Aqui na obra Não pode parar Tipo assim A gente não depende Que nem eu, tentei parceria Tentamos parceria, mas É rápido Se não for, perja, né? Teve muita gente falando de planejamento, né? As coisas são planejadas Mas a gente espera uma parceria Às vezes uma troca de divulgação Uma propaganda E acaba chegando no prazo limite Pra resolver o material Pra correr atrás do material Caraca, isso Com os gesso E quando vai pôr o granito aqui? O granito tá aí já O cara já mandou Então, quem vai pôr eles? É, são eles Eles fazem toda a instalação Tudo Aí, ó Grane Quanto deu de granito? Treze mil Treze mil reais Sem parceria, sem nada Sem parceria Parcelado em dez vezes Togurão vai passar lá Ó Atualização pra vocês aí Com o engenheiro Quarto Aqui vai ser o quarto do líder Quarto de casal aí Com banheirinho Com banheirinho É o granito Vai treze mil reais de granito Treze mil Conta rápido a básica Os pisos e o granito Tão quanto? Aqui deu dez Mais oito Dezoito Trinta e um E mais o que lá embaixo Nossa senhora Não, deu oito pau Os dois pisos Aqui deu Dez porque teve azulejo É Mais treze pau de granito Aí galera O granito em custo-benefício É um dos mais baratos Vem de Ubatuba Ele assimila muito Com o São Gabriel Só que ele tem uns detalhes Verdes, né? Então É um granito preto Mais treze mil reais No granito Nossa Tudo aí Tô fazendo A parada Igual eu falei Do meu gosto E a outra coisa Quando você coloca Coloca o piso Vai ficar bonito Vai, mas Você tá colocando vidro Tem todo um aparato Um lugar bacana Vai ter a churrasqueira Vai ter uma pia Uma geladeira Então Gasta um pouquinho a mais Dilui os treze mil aí Em dez vezes Vamos ver se estica Mais vezes aí E fica um negócio Muito lindo, né Outro acabamento A galera da casa morona Tem que dar valor Viu, Félix Aqui vai vir gesso Ou não? Falei, amigo Aqui a gente vai fazer Uma pintura fina, né De passar massa corrida Lixar Deixar branco Que vai ser tela A Groove Vai patrocinar Dá pra gente adesivar A Groove A Rex Que é o patrocinador energético Então a Rox, né A Rox Joga aqui, então Dá pra gente fazer tudo isso Deixar uma telinha Toda hora aparece em vida Não precisa estar batendo Na tecla de patrocínio Patrocínio Mas tá aparecendo, né E de resto É mais uma televisão Um som Caixa Vai ser que manda Vamos ver Vamos ver Pisuzão Tá rolando Lavanderia Ficou escondida Essa parada É outra cara É outra coisa Total da reforma Aqui, galera Eu vou pôr um vidrão Pra galera tirar foto Aqui vai ser granito Aqui vai ser granito, pai Embaixo Vai São todo em granito, né Toda a recuadração Aqui também? Tudo Lateral Caralho, vai ficar top, hein, pai Vai ficar bonito, né Outra coisa E aqui vai ser um vidrozão Pra vida inteira, cara Vai ficar Vai pôr isso aqui Não vai ter problema Não quebra Se não sobe, apoia Bate alguma coisinha Não quebra Não dá nada Caralho, dá até pra morar aqui Ainda não, pai Se nada der certo É uma puta Dá uma ação Nada der certo Mas tudo vai dar bom Tudo vai dar bom Tem investimento, fela Será que vai dar bom isso aí? Tem que dar, né Tem que dar Por isso que eu falo sempre, fela Fideliza no nosso site aí Se quiser fortalecer de algum modo Usa o cupom SALO10 Tem o cupom Pra fazer isso aí também É o da todo investimento Que a gente tá fazendo aí Pra ainda sair, pessoal Pessoa falando mal, né Tem que falar mal Só que eu vejo Pessoas não dando valor Não é um, não é outro É geral Não é indireta Não é direta pra ninguém Então aqui tem uma puta oportunidade, fela Estamos tirando dinheiro De meu Eu tô brigando com a minha família Com meu pai Com a mulher do meu pai Pra produzir isso aqui, fela Tá rolando treta interna Tá pistolando Não gostando Não gostando, não dando valor Nem aí pra cá, tá ligado E eu lutando Com unhas e dentes Pra manter isso aqui Pra construir isso aqui Então, galera Um pouquinho parecida com ela Então, fela Estamos gastando Tô com vocês aí Atualização da Mais uma atualização da casa Porque aqui, mano Isso aqui vai pôr na onde, pai? Bom Esse piso aqui Deve ser o do banheiro, né Não? Desse tamanhão? O do banheiro? Do chão? É o piso do banheiro Top, hein O cartãozão rolou, né? Rolou Simone foi lá com a gente Foi lá Tudo aqui vai ser granito, então, velho? Tudo granito Toda a recadração Não tem Toda Uma proteção a mais E aqui vai pintar também Gente, nós vamos pintar Repaginar essa parte Galera Eu não consegui parceria de piso Não consegui parceria de vidro Agora, móveis planejados Tá sendo Veio duas pessoas aqui Uma me cobrou 30 mil O valor era 50 Tirou 20 Outra fez preço de custo Cobrou 8 E descontando um monte de coisa Se você conhece alguém de móveis planejados Cama Colchão Guarda-roupa E quiser fortalecer com a gente Mano, entra em contato com o arroba Toguro Entra em contato com o Salo Engenheiro Maromba Eu vou deixar um WhatsApp também Se você quiser ser um patrocinador da casa Vai ter um bandeirão também escrito Alguma coisa E... Vamos falar a verdade Vamos fazer um vídeo com o pessoal Do todo patrocinador Tem espaço, né? O cara tem um espaço Se for um cara do móvel Vamos lá na fábrica dele Faz um vídeo Vem, mostra o serviço dele Depois de acabado Finalizou, entregou A gente vai fazer isso Eu vou cobrar o Toguro Vou com ele pra fazer isso E o cara vai ter um vídeo no canal Vai ter um vídeo no Instagram dele Com essa divulgação O cara fortaleceu Tá lá Vai aparecer de alguma forma Como eu não... A gente não conseguiu O patrocínio do vídeo Vamos fechar a Toguro Apagar aquela Aquela E fazer aqui a vidraça, pai? Vamos, vamos Aqui de cima Aqui conseguimos, fala Vamos, vamos, vamos trabalhar É a parte que é mais necessária, né? Ali embaixo É o vidro Pra proteger a... Pra tá protegendo a água Ali também, né? Tá chovendo bastante E o peitoril também Por causa dos meninos Às vezes sobe pra tirar uma foto Sempre Cuidado pra não cair Então é isso, galera Vídeozinho atualizando pra vocês Com o engenheiro O engenheiro atualizando pra vocês Como é que tá ficando a casa E eu quero somente Que vocês fidelizem, fãs Fidelizem aí no sitezinho nosso Chipinexplicável.com.br Tem os bonezinhos novos aí, ó Eu tô indo treinar agora Eu vou passar duas semanas aí Viajando, trabalhando Então Eu vou viajar Hoje Mas eu tenho um convite Pra fazer pro pobre louco Eu vou fazer hoje Ele vai treinar Ele vai gravar ali Com o tiozão Então eu vou Eu vou finalizar aqui pra vocês Um videozinho aí Falar Ó, mano Só gasta Preço do tijolo Preço do azulejo Atualização da casa Mais uma atualização pra vocês aí Vamo junto Valeu Atualização com o engenheiro agora Esse é o engenheiro que tá cobrando São dois engenheiros, né E vamo vendo que vai dar isso aí